Oi pessoal, bem-vindos ao Travelzilla. Não esqueçam de dar o seu jóia, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. E aí, estão prontos para ver uma das montanhas russas mais legais da América Latina? A Star Mountain! Vambora! Agora, pessoal, nós vamos para a famosa montanha-russa Star Mountain. Vambora! A fila era longa, mas eu tinha o Fast Pass, então eu estava de boa. Olha, pessoal, a Star Mountain é uma das maiores montanhas russas da América Latina. Ela tem uma subida inicial com uma queda de 35 metros e você ainda encara dois loopings sensacionais. Aqui, temos imagens da montanha-russa em um dia de sol, mas vem comigo para um dia nublado para você ver que até em dia de tempo ruim, a atração é diversão garantida. Vambora! A Star Mountain! Música 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 Olá Música 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 Pessoal, muito obrigado por ficar comigo até aqui Para assistir ao vídeo completo do Beto Carreiro Ou aos vídeos só da Fire Whip Ou só do Hot Wheels Epic Show Clica no iCard na tela Ou nos links na descrição Dá um joia, comenta, se inscreve no canal Te vejo nos próximos vídeos Vem para o Beto Carreiro Tchau, tchau 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 Tchau, tchau